Música Presidente da República José Ramazorta, o Presidente Pelican Paradise, lança Fatub da Hulu para construção do Hotel Fito Lima e a Timor-Leste. E a sexta-feira, o Presidente da República José Ramazorta, o Presidente Pelican Paradise, o Presidente Pelican Paradise, o Group Limited, Datuk Eduard On, assina a placa de lança Fatub da Hulu para a futura construção do Hotel Fito Lima Pelican Paradise e a Sucutibar, posto administrativo Basartete, município Lixá. O Presidente da República Orgulho Tebes, também esforço no governo do estado Halodurante Tinambarac, a empresa Pelican Paradise consegue realizar o lançamento Fatub da Hulu para a futura construção do Hotel Fito Lima e a Timor-Leste. Eu sou contente de estar acompanhando o investimento, o projeto de Tinalovuquia da Nyalarã, de via Hulu, de Tinalima, de Sanul, de Leuvao, mas Raida, sempre ministro de balão, sempre complica o boato todo. E da sorte que é uma maneira religiosa que teve, nem mais ou menos para a ajuda da Timor-Leste. Lá também tem a cara de calo ouça, também tem a quatro anos, e o projeto de boato, tem a Singapura, tem a Malásia, enfim. E mais também nem religiosa, não é até de fazer, nem para o Nifiar. O Lugum não é tão lhe, nem para a ajuda da Rupa, mas não é o suficiente. Elas resolvem o problema de Timor-Leste, não resolvem, contribuem ao hotel boat, para a emprego jovens. Portanto, o investimento é bom, agora a Dadao se prepara, prepara que é boa torneira, lorimáquina e design da Dadao, design de engenharia, design de arquitetura e maré. É super moderno, na Síria e a Dubai, no Diagliotan e a Sydney, portanto, arranca a Dadao e fula no Abril. Tamba, agora, se prepara Rai, e Dadao, lorim equipamento, contrato com a empresa Bota, mas é um contrato com a empresa Grupo Timorão Ambalo, que é assim, será um contrato com o Grupo Timorão Ambalo. Ia Fatin Hanessan, ex-primeiro-ministro, Maria Alcateri Espera Catec, processo de construção do Hotel Fitum Limane, Belilau Lais, dá um projeto nesse local de turismo comunitário. O projeto basta local de turismo de qualidade, significa que receitas somos mais. em Raimara que morrem de turismo, e turismo Timor-Leste tem potencialidade bom. Turismo hoje, desde comunitário, tem turismo de qualidade, turismo bom. Agora, então, o turismo de qualidade ainda, que é belo, o que dá-lamos mais investimentos selo. O investidor tem que ter confiança, tem que ir, ormata ainda tem que bloquear, se retar confiança, se estimar para isso. Presidente Pelican, Paradise Group Limited, explica, da da unha tenderização, rahu-la-ona, no seu tempo, a companhia, o de ralo preparação.